Uh, 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 uh Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu avião Uh, 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 uh Uh, 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 uh Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Botar pistolina Em toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Oh, that's still a minute Oh, I never thought Love will be, oh Making one and softly But she, isn't she lovely Made from love Isn't she pretty? Truly the angels there Boy, I'm so happy Yeah We have been heaven blessed I can't believe what God has done Cause He's given life the world Isn't she lovely? Made from love All that I could have not been done Without you conceit the one Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Made from love I keep coming from love Well, I'm so happy Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto, não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Propeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto, me desmancha quando encosto em você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Abraça o teu desejo, a mão ampara a calma E encosta lá na alma, e o corpo vai sem medo Descasca teu segredo, da boca sai, não para É o coração que fala, e o laço é certeiro Metades por inteiro, não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar, louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, eu não existo longe de você, eu não existo longe de você Without you, I can't live I can't give anymore Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho Sou eu assim, sem você Música Dices que no es necesario Vivir soñando tanto Que vivo para ser De más Por ti Dices que no es necesario Cada vez que canto Una canción De más Para ti Pero ha de ser así Para ser de corazón No digas lo precisas Ah, ah, ah Tiene que ser así Tuyo es mi corazón No digas lo precisas Ah, ah, ah Ya soñé con la vida Ya soñé con la vida Ahora vivo un sueño Más vivir o soñar Contigo No digas lo precisas No digas lo precisas No digas lo precisas Yo digo es necesario Se amas de verdade, se ama nada mais Pero há de ser assim, para ser de coração Não digas, não precisas, ah, ah, ah Tem que ser assim, tuyo é meu coração Não digas, não precisas, ah, ah, ah Já soñé com a vida, agora vivo um sonho Mas viver ou soñar contigo é igual Não digas, não precisas, eu digo, é necessário Se amas de verdade, se ama nada mais Pero há de ser assim, para ser de coração Não digas, não precisas, ah, ah, ah Tem que ser assim, tuyo é meu coração Não digas, não precisas, ah, ah, ah Não digas, não precisas, ah, ah, ah Tem que ser assim, tuyo é meu coração Não digas, não precisas, ah, ah, ah Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar, pra gente se perder E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Que ir a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer, não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Vir a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre Mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens Essa certeza Dentro do teu coração Tan, 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 tan Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei Que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas No teu mar Não há vento Ou tempestade Que te impeçam De voar Entra cobre O passarinho Entra pombo E o gavião Com teu ódio Teu carinho Nos carregam Pela mão É a moça Da cantiga A mulher Da criação Umas vezes Nossa amiga Outras Nossa perdição Poder Que nos levanta A força Que nos faz Cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona Moldona Na, 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 na Na, na, na Eu quero ser de novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo Amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo Amor Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Em teus braços Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo Amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo Amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade A felicidade Eu, você, o sol e o mar Mapei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Vem cá Vem cá Me queira, me queira Me queira, me queira Fica, me queira Fica, me queira, me queira Mapei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Fica Fica Me queira, me queira E queira, fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira E queira, fica 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 Me queira, me queira Me queira, me queira É saber E saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida Trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo Que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento O sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr Contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos espera A vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo De novo Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Deixo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança De ser criança Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia eu te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra na nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vi Tô bebendo o seu boi com a ton do latim Mas tive que perder pra aprender Dar valor pra você entender seu amor Mas não quer ser mais minha Então diz que não me quer por perto Mas diz olhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero mais A vida que eu levo é os lógicos, óbvio Cada letra em rap é um código sórdido Psicografado, só um sólido súbito Nunca fui de fase, é só pra público Verso meu universo, peço que tenha meu bom Menina A gente briga boa beira demais A gente vira o tempo, vira boa beira demais O amor é a bandeira de paz Mas se não der vai em paz, meto perto Vivo e quero viver, ensinar, aprender Menina eu sigo com ou sem você Mas tente entender Eu tentei, a vida curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo que eu tô chorando outra vez Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum dom Sou todo errado, mas tô certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum dom Sou todo errado, mas tô certo que você me quer Você me quer Você me quer Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do calor Cê sabe que aonde você for eu vou E já passou da hora da gente se encontrar E se amar, nega, cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mala Não vai vir mais positiva no pique mandala Esse papo de quê? Se tu não existisse eu te inventaria É tão clichê, mas cai também quando se trata de você Só vem comigo e cê não vai se arrepender Só vem comigo e cê não vai se arrepender Vou te dizer em claro, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noites em claro, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir, não vou me despedir Porque eu dói, não vou brigar pra ficar Quero estar contigo sem ti Quero estar contigo sem ti Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Há um brilho de vaca Onde o amor vier Onde o amor vier Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura Dura Dentro do diamante Corta a ilusão Pra gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito Mas o peito Normalmente Espera alguém querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante De mulher O passado de volta O passado de volta Num semblante De mulher De mulher De mulher De mulher De mulher Deária Sejal De mulher Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não venha agora com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não me faz mal Amém. 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 Eu tenho um caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância Seus olhos, meu parão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Tchau, 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 tchau Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo O meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Oh, tranquilo Que seja assim, amém Seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá num vacilado É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Fecha a vida o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desaberce, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desaberce, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho E o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer Porque o joelho ralado dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos Que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado dói bem menos Que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil Cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim, sempre foi o amor Um dos problemas que meu caderno e mais escutou Mas não vale a pena, diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim, deixa a saudade pirar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina e o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick, salto funk, a gente embrasa Mas só por uma noite, como dizia o chorão Mina leva, leva tudo, só não leva o meu coração Vi que era amor quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha E baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra doir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Dá vontade de guardar numa caixinha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.